Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. Promoção 2x1, óticas Diniz, 2 Armanis pelo preço de 1, é nas óticas Diniz. E cliquevoe.com, quer voar? Cliquevoe! Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta quarta-feira. Agora nós vamos lá para o Centro de Eventos do Pantanal e ver como foi o show do Zeca Pagodinho. Confere aí. Zeca Pagodinho, esse artista de uma sensibilidade incrível. Cuiabá tem a alegria de receber. Você é adorado. O que o samba te trouxe de tão especial na sua vida? O maior aprendizado que o samba te trouxe? A gente ser bons amigos, estar sempre em festa e estar sempre cantando. O que te inspira, Zeca? Esse artista que você é, com essa sensibilidade, porque nós gravamos muitos shows, né? A TV Record, a gente acompanha muitos shows. E a sua delicadeza em receber e se harmonizar e conversar, o seu diálogo com as pessoas é assim, é incrível. Fora das câmeras. As pessoas te inspiram? Gente? Porque você é um artista e gosta de gente? Ah, claro. Para mim ficar sozinho aqui não dá. Tem que estar perto de ter rapaziada, perto de todo mundo. Então, um conselho para quem está em casa que sonha, que ama o samba e quer que siga essa carreira? É, eu não posso falar isso não. Não, não vou te dizer isso não, porque isso aí é uma coisa que acontece. É, você pode gostar de samba sem fazer dele a sua carreira. Ele, eu acho que a gente é escolhido, né? Essas coisas não é a gente que escolhe, né? Porque eu vejo muitos amigos meus aí batalhando, gente de talento e que não consegue. Depois dizer que não deu certo, quando dizer que pagou a dita, eu prefiro não dizer, né? Impossível. Você tem uma legião de fãs aqui, a gente agradece a sua presença aqui, a entrevista. Se você volte mais vezes, posso conhecer chapada. Tá bom. Um beijo. Obrigado. Um beijo. 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 Uma noite muito especial para se celebrar o samba, né, Laís? Nosso intuito é esse, sempre trazer coisa de qualidade e atender vocês assim da melhor maneira possível. E todo esse cuidado se reflete até na forma como vocês criam espaços e ambientes para diferentes perfis. Quem quer sambar a noite inteira, fica num espaço próximo ao palco. Quem quer uma mesa, tem a mesa. Tem o camarote open bar. Então, tem toda essa preocupação, tem a pista para os diferentes perfis. Isso, a gente procura dar a opção, né, porque às vezes a pessoa está com vontade de vir, não está muito com condições, então ela tem o espaço para ela. Aquela pessoa que já fala, não, eu quero beber a noite inteira, tem o espaço para ela. Eu quero sentar e assistir o show, tem o espaço para ela. Então, a gente procura atender e focar em todos, né, para a gente dar a oportunidade para todos poderem assistir e curtir. Laís, o que que vem por aí? Bom, o que a gente tem previsto aí é o Planet Skol, que vai ter o chiclete com banana, asa de águia, aviões do Forró e Lucas Fernandes, no dia 17 de agosto, na Univag. Ai, que bacana, também com essa proposta, né, de diferentes espaços, vários parceiros e com muita segurança. Isso, vai ter bastante novidade ainda para esse evento. Vai ser muito legal. Segurança é a nossa prioridade. Todo mundo sabe que no nosso evento sempre a gente preza isso, então não tem problema. E felicidade para todo mundo. Então, ó, fica ligado que logo, logo a gente tem mais novidades para você. Isso aí, gente. Obrigada. Ó, deixa eu falar um pouquinho agora do Bonnencler de Motel, que na minha opinião, é o melhor e mais seguro motel de Mato Grosso. Lá eles têm um restaurante que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entre no site do Bonnencler de Motel e conheça as suítes que eles têm lá à disposição. No próximo bloco, a gente continua ainda com o show do Zeca Pagodinho. Fica aí. Tchau. 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 Daniel é diretor, Caixa Construções, Cecília é arquiteta, esposa Daniel. Hoje você já está a caráter, o chapéu, que traz o samba. Tem samba no pé, Daniel? Um pouquinho só. Como a Argentina do tango, tem um pouquinho de samba. Eu do tango não sei nada, do samba e desse cara em especial, adoro. Você é que a pagodinha é tudo de bom, né? Então é um show que fala, que conta a história, porque são 30 anos de carreira. É isso aí. Desde que eu cheguei no Brasil, faz 30 anos que eu ouço esse cara, era meu sonho estar aqui. É a vida. Cecília, eu observei também, você é muito emocionada com o Zeca, a música contagia mesmo. Você que é também pianista, a música ela é envolvente, ela não tem fronteira. A música do Zeca é do coração, não tem quem não gosta. E esse samba no pé está contagiante. E hoje, vocês presentearam os clientes especiais Caixa Construções, todos são especiais, com esse convite para assistir o show no camarote. Olha, escuta isso aí, isso aí já valeu. Eu não sei, camelotão, sincero, eu vou descobrir, eu não vou de mais me ver, nem vou de mais me ver, nem vou de mais me ver, não vai falar de mim, meu. Mas eu sinceramente, na vida quando é mais feia, é gente que viva chorando, De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando Alô Cuiabá! Pedro, cliente, Caixa Construções Que presente, que convite irrecusável Hoje aqui, show do Zeca Pagodinho Demais, é uma história Da música, do pagode Simplesmente incrível Eu estou adorando todo esse clima De festa, de paz e de amor E o que é bacana é que a música do Zeca A gente sabe assim Da memória, está na ponta da língua Inclusive a música do Zeca Está no meu casamento Eu casei já tem 10 meses E dei um clipe Que eu fiz com a minha esposa Com a música Jura Então o Zeca está no nosso coração E a Caixa Construções propiciando esse momento único Único, simplesmente assim Cheio de amor A noite eu posso definir Como uma noite de amor incrível Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor Trino e Karen São clientes Caixa Construções E também a Liz Porque eles têm uma bebezinha Que é a coisa mais linda Quando encontrei a Karen Já cobrei Falei Cadê a Liz Que não veio para o samba Mas aproveitaram um pouquinho Essa noite de sábado Para prestigiar Quem tanto prestigia vocês Verdade O Antônio Carlos O Daniel E o François São pessoas Do nosso convívio E que Estão numa Procurando lugar ao sol Nos empreendimentos Que eles estão montando O slogan deles já diz Projetos exclusivos Que é um cartão difícil de alcançar Porque tem muita concorrência E tem que entrar E pegar o público alvo deles Eles estão conseguindo Aos pouquinhos Que aliás não é Não são aos pouquinhos Já é aos montes E que Com projetos exclusivos Estão atraindo O público Não só de Cuiabá Do estado inteiro E que Estão fazendo com que As pessoas se enxergam Despreendimentos diferentes Não só com investimento Mas para morar realmente Isso que é importante E aqui hoje Foi uma forma Da empresa Manifestar o carinho Também pelos clientes Porque um show desse Um convite como esse Não teve como recusar Exatamente Nem a Alice segurou A gente em casa hoje Só para você ter ideia E tal Mas foi muito bom Acho que nunca A gente vai recusar Um convite do Antônio Carlos Porque principalmente Para o Zeca Pagodinho Também Lógico Não só o Antônio Carlos Cara E Zeca Pagodinho É tudo de bom Ele comemora aqui 30 anos de carreira Com muito sucesso Não adianta O samba Está nosso coração Com certeza Está aí a Copa A bola da Copa Veio manejando Futebol O samba A fusa Então a gente também Está no ritmo de Copa Hoje já estando Com o Brasil ganhando De 3 a 0 E acabamos parando aqui Nem a Alice Não segurou em casa A Caixa nos presenteou Com esse camarote maravilhoso O show está muito bacana Então de parabéns Deixa a vida me levar E deixa a vida me levar 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 Sou feliz e agradeço Com o Brasil E olha, amanhã nós vamos continuar essa matéria ainda Porque no dia do show do Zeca Pagodinho Teve também a apresentação da Escola de Samba Salgueiro Com presença de passistas Até amanhã Lá vou, lá vou, lá vou, lá vou, eu Me levo pelo amor da sedução, sedução Sou mais um aberto e eu Como a linda do Israel Adeus, 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 adeus Adeus, Belém Quem sabe diz Onde eu morro, meu pai Nós faremos muito sorrir Felicidade, o velho linda vai partir Ou no anjo Eu quero ouvir O mar, eu jogo a saudade O tempo dá esperança Eu sei da agir Quando eu bebo Programa VIP Oferecimento Óculos Bambu A cara do Brasil Origami Buffet Parabéns pra você É no Origami Buffet 3627 4080 Unimed Cuiabá Cuida da sua saúde Pra você viver o que faz bem Promoção 2x1 Óticas Diniz Dois Armanis pelo preço de um É nas óticas Diniz E cliquevoe.com Quer voar? Clique voe!